Todo mundo vai ganhar não só o custo dos produtores produzindo um alimento mais barato, mas também a sociedade urbana vai poder ter uma economia, já que hoje é notoriamente visto o quanto os brasileiros gostam de animais domésticos, então isso também vai baratear a manutenção desses animais. Agora o Deste vai dizer o quanto tem na fila, quanto tempo. Agora isso nós precisamos, depende muito mais da Anvisa e depende também do Mapa e do Ministério do Meio Ambiente. Não tem ninguém na fila pedindo para registro, porque isso foi hoje que a presidente assinou e publica no Diário Oficial. Então agora as empresas vão protocolar os pedidos de registro desses produtos. Eu gostaria de imaginar, já que nós estamos nessa grande frente ampla no combate à burocracia, sem perder qualidade, de que num prazo máximo de um ano nós já possamos contar com medicamentos veterinários genéricos na praça, à disposição do consumidor. Bom dia, sou a Manaira Lacerda, do Canal Rural. Ministra, queria um esclarecimento sobre a questão do tempo de liberação de alguns processos. A senhora falou que esse tempo reduziria em 70% para análise de processos. Eu queria saber exatamente quais são esses processos, se esses processos envolvem os agroquímicos. A gente tem aí a questão do glifosato, que está gerando um grande problema na liberação. Então se esses prazos também valeriam para isso? Todos os nossos produtos estão incluídos nesse prazo, que vai variar de quatro a oito meses. Por que essa variação ampla de quatro meses de diferença? Porque nós temos um tipo de solicitação que é mais rápida, que pode durar até 30, 60 dias. Mas nós temos alguns tipos de solicitações que requerem o cumprimento da lei e que a própria lei determina prazos específicos para o registro, que nós conseguimos economizar para oito meses. Então, um tipo de produto levará oito meses... Não de produto, é o tipo de... Registro de estabelecimento. Deixa o Décio explicar com maiores detalhes. Bom dia a todos. Nesse arcabouço estão todas as solicitações de permissão de funcionamento de estabelecimentos, de registro de estabelecimentos, de alteração de registro de estabelecimentos, sejam agroindústrias, produtos veterinários, produtos agropecuários, rações, medicamentos e assim por diante. E estão também registro de produtos e registro e aprovação de rótulos e alteração de fórmulas e de rótulos. Então, por isso essa variação. A questão dos agroquímicos, os prazos que nós estamos colocando são para os nossos pareceres. Os pareceres do Ministério da Agricultura, aquilo que diz respeito ao parecer do Ministério da Agricultura. Essa periodicidade colocada pela ministra Cade Abreu diz respeito às nossas ações, às ações que demandam a atividade do Ministério da Agricultura. Um último esclarecimento que eu não dei tempo, não deu tempo de eu falar, estamos em um ano de ajuste fiscal, em que as contas do governo vão ficar mais reduzidas. Queria saber como colocar esse plano em prática, tem tantos pontos aí para serem colocados em prática, se as contas públicas estão aí com seus valores reduzidos, principalmente no Ministério da Agricultura, que é o caso aqui do que a gente está falando. Mas não queremos que o Ministério da Agricultura, ou que os produtores rurais, e que todo o setor, não participe do ajuste fiscal. O ajuste fiscal não é para escolhidos. O ajuste fiscal é para que todos os brasileiros, todos os segmentos, todos os setores, possam fazer a sua parte para nós economizarmos e conseguir superar esses ajustes para que nós possamos retomar o crescimento. Agora, dentro de cada ministério, cada ministro tem a sua prioridade. Aonde que a Cátia Abreu, o Ministro da Agricultura, vai cortar no seu ministério? Eu vou cortar em defesa agropecuária? Absolutamente. Então, eu vou cortar em coisas que eu acho que este ano nós podemos cortar, como diminuição de diárias, diminuição de passagens, economia nas compras, controle absoluto sobre as licitações nos estados, dentro do Ministério da Agricultura. Estamos reestruturando todo o sistema na superintendência, nos lanagros, dentro do próprio mapa, finalizando contratos, não prorrogando contratos, e fazendo a nossa parte e economizando. Então, dentro do nosso limite orçamentário, dentro do nosso limite financeiro, dentro do nosso limite de pagamento, nós cumpriremos as nossas metas com a defesa agropecuária, porque, acima de tudo, nós temos um entendimento da presidente da República, Dilma Rousseff, por isso que ela fez questão de fazer o evento no Palácio do Planalto, para demonstrar que o governo está junto com o Ministério da Agricultura e com os produtores. Então, nós não queremos nenhuma excepcionalidade, nenhum valor abusivo, nós queremos o estritamente necessário para nós cumprirmos com a nossa tarefa, continuar gerando confiança no Brasil e continuar viabilizando as exportações brasileiras. Bom dia, Ricardo, RedeTV. Eu gostaria de saber o seguinte, fala-se que terá participação dos estados e dos municípios para a implementação desse plano. Como que isso será executado? E a partir de quando o setor já poderá sentir as primeiras mudanças com base nisso que está sendo proposto? E também, diante de tantas propostas de avanço, a gente sabe que o governo criou há pouco tempo a ANATER, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Seria o momento de começar a atuação dessa agência? O que está faltando? Parece que ainda depende de uma pequena regulamentação e também a definição da diretoria. Muito obrigado. Nós temos hoje o SUASA, que é o Sistema Único da Defesa Agropecuária. Então, o SUASA, a exemplo do SUS e do SUAS, é um sistema nacional e que todos precisam aderir a esse sistema. Por que os estados estavam tendo dificuldades de aderir a parte do sistema completamente, por conta do excesso de burocracia? E nós temos que imaginar que União, estados e municípios compõem o sistema de defesa, junto com as universidades, junto com a assistência técnica. Então, nós temos que criar uma condição para que todos possam trabalhar com tranquilidade e sem amarras e sem sobreposições, como estava vendo nesse momento. A partir da assinatura desses decretos, a partir da publicação desses decretos, o funcionamento é imediato. A única portaria de regulamentação que vai demorar um pouco o consumidor sentir a diferença é nos veterinários genéricos, porque as empresas têm que pedir registro, têm que começar todo o processo, mas já está regulamentado. Então, o consumidor só vai ver a diferença quando esses remédios estiverem sendo produzidos na indústria e autorizados devidamente pelo Ministério da Agricultura. Então, as outras medidas são todas imediatas. Com relação à ANATER, ela é um instrumento muito importante, que eu tenho o privilégio, modestamente, de ter participado da sua criação quando presidente da Confederação Nacional da Agricultura. É um instrumento poderosíssimo de aumento de renda, de sustentabilidade da classe média rural brasileira. Então, no nosso programa, que a presidente deverá lançar, talvez no mês de junho, o campo na classe média, que é justamente fortalecer os que estão na classe média, que são poucos, comparativamente ao todo, e queremos que pequenos produtores da classe D e E tenham a condição de subir. O nosso programa será lançado em junho, e a ANATER, com todas as parcerias de assistência técnica e extensão rural, é o instrumento mais importante para efetivar esse programa da classe média. Participação dos estados e dos municípios para a execução desse plano. Como é que isso vai acontecer? Os estados têm as secretarias de agricultura, mas também têm as secretarias ou diretorias, os seus órgãos executores de defesa agropecuária. O ano passado, infelizmente, não foi repassado recursos para os estados. Esse ano nós vamos repassar. Hoje, naquela assinatura com os três governadores, nós repassamos dois milhões de reais para cada um deles, foram seis milhões de reais para os três, Roraima, Amapá e Amazonas, para que eles possam, até agosto, se equiparem com carro, custeio, para poder colocar nos moldes das exigências internacionais, e o Ministério ir lá fazer a fiscalização. Então, para agosto, nós, se tudo correr bem na fiscalização, e eu espero que sim, que nós possamos ter 100% do Brasil livre da febre afetosa com vacinação. Depois, nós assinamos um convênio com a Abrafrutas. A cada um real que o Ministério colocar, a Abrafrutas vai colocar outro real. Então, ali nós assinamos 12 milhões de reais para começar o combate à mosca da fruta. Por incrível que pareça, nós vamos começar também em Roraima e Amapá, porque lá tem um foco enorme, apesar de não ser produtores de frutas expressivos no país, mas essa doença é transferida para o Vale do São Francisco, para as outras regiões do país que precisam desse combate. Então, nós vamos usar esse dinheiro em Roraima e Amapá e nos polos principais de frutas do país. Dois milhões. Foram seis milhões divididos para os três estados. Dois milhões para cada estado. Dois milhões para cada estado. Abrafrutas foi seis milhões do Ministério, seis milhões da Abrafruta. Doze milhões de reais. Victor Martins, agência de estado. Sobre esse dinheiro repassado aos estados, é suficiente para atender a demanda deles? Eu me lembro que há alguns meses o Ministério havia dito que queria, acho que, se não me engano, 70 milhões para defesa agropecuária nos estados. Eu não me lembro o número exato, mas era um número mais expressivo do que seis milhões. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte, quanto vai custar para o Ministério o plano de defesa agropecuária? Eu não vi os valores. Eu queria também entender como é que vai funcionar a questão da inspeção no local. A senhora disse que algumas plantas não vão mais precisar de receber a inspeção do Ministério, mas não ficou claro para mim como é que isso vai funcionar. Quem vai receber e quem não vai? Em primeiro lugar, a nossa intenção não são nem 70 milhões para os estados. Nós queremos ter 80 milhões para os estados. Fora esses 6 milhões assinados hoje, com a fruta, com a abrafruta, mas nós temos um custo de defesa agropecuária que não é destinado todos os anos especificamente, mas nós gastamos no dia a dia com as superintendências, com o salário dos nossos servidores, com carros, com custeio de combustível, com diárias, que é a fiscalização e a expensão por todo o Brasil, que é um volume de dinheiro astronômico. Nós temos programas específicos que nós queremos pesar um pouco mais à mão. O gasto, que é na tuberculose, brucelose, a fitosa, como eu disse agora há pouco, Newcastle, a doença aviária, a gripe aviária, o bicudo no algodoeiro, mosca, falei, campos cítricos. Então, nós vamos organizar o nosso orçamento para que este ano de 2015 nós possamos fazer um combate mais incisivo. Às vezes, e normalmente, nem é só o volume de dinheiro que faz um combate eficiente. Muito mais, a inteligência da defesa pode trazer diminuição de custos, como, por exemplo, a análise de risco. Quando nós implementarmos a análise de risco, que temos hoje só para a fitosa e para a gripe aviária, quando nós estendermos a análise de risco para todas as outras doenças, nós deveremos, em alguns casos, economizar até 30% na defesa. Então, não é só dinheiro que faz a diferença, não é só o dinheiro, um monte de dinheiro que vai trazer a eficiência. O dinheiro é importante, mas não é o fundamental. O fundamental hoje são os instrumentos de inteligência, o arcabouço jurídico, os ritos e processos de verificação. Nós queremos chegar a um ponto, logo, em breve, não vou dizer data, mas nós queremos fazer a fiscalização online. nós queremos fazer a fiscalização com as salas de... Quais salas de... Salas de situação. Quais salas de situação. Hoje eu estou péssimo. Quais salas de situação. Então, se alguma fábrica precisar ser fechada, nós vamos ter online, em tempo real, o que está acontecendo nessa fábrica, por que ela deve ou não ser fechada. Então, quanto mais transparência, isso é inteligência. É um sistema que, inicialmente, pode custar caro, mas ele fica para o resto da vida e apenas com a manutenção de atualização. Então, nós queremos, com a reestruturação das superintendências, nós estamos com um grupo de pessoas trabalhando dentro do Ministério, sem grandes consultorias, sem grandes empresas, para economizar o dinheiro, porque nós queremos reestruturar, usando a inteligência dos nossos servidores e de pessoas especiais, para que nós possamos entender e compreender o funcionamento das superintendências, para saber se tem muito funcionário, se tem pouco funcionário, se está gastando diário demais, se está gastando diário de menos. Os lanagros, qual a necessidade de gasto? Se hoje alguém perguntar, para qualquer pessoa no Brasil, quanto custa para combater por cabeça a febre aftosa no país? Ninguém tem isso de forma metodológica, acadêmica, matemática, quanto custa. Essa é a diferença do plano. Em primeiro lugar, nós teremos o cálculo desses custos, nos próximos dois, três meses, nós liberaremos os custos de toda essa defesa, da prevenção, do monitoramento e da atuação em caso de um risco eminente, ou em caso de efetivar esse risco eminente. Então, eu acho que é muito importante, tem muitos anos que eu sou implicada com isso, e isso me estimula, é não saber quanto custa a defesa. Para até mesmo os parlamentares terem a tranquilidade de lutar pelos recursos, para que o governo tenha consciência de que se cortar, está cortando na carne, não está cortando só na pele. Então, essa vai ser a diferença. Eu não me preocupo com o dinheiro, eu não me preocupo com o volume de recursos. Nós temos que saber quanto custa que você pode ter certeza que o dinheiro vai ter. Nós não estamos atrás de recursos para ampliar prédios, para comprar carros para os secretários nacionais ou para a ministra. Nós não estamos querendo fazer jardim bonito, embora até eu goste. Nós vamos fazer agricultura urbana lá no mapa, nos canteiros todos, para aproveitar com os funcionários e o restaurante. Então, nós queremos que defesa agropecuária, assumida hoje pelo governo federal como prioridade, já é prioridade do ministério, nós não temos a menor preocupação com relação à falta de recursos. Com relação à última pergunta dele, a terceira, o Décio vai responder, que é sobre a inspeção permanente e a inspeção periódica. O fato de ter inspeção periódica não significa que é inspeção zero. O nome já diz, periódica. O mapa é obrigado a ir pelo menos uma vez por mês em cada estado, uma vez no ano, desculpa. É obrigado uma vez no ano. Não estou dizendo que nós vamos fazer isso uma vez no ano, não. Nós vamos fazer muito mais do que isso na reestruturação das nossas superintendências. Elas terão uma tarefa imensa de estar mais presente nessa fiscalização de forma otimizada, em parceria com os órgãos estaduais. Nós, no mínimo, uma vez por ano, a lei obriga a inspeção periódica. Não, dos serviços de inspeção estadual. Então, o que não é lógico, num primeiro momento, é eu dizer para o estado do Tocantins, você está apto a fiscalizar as suas empresas, mas o produto dessas empresas só poder ser vendido no Tocantins, não poder vender no Maranhão, como assim? Por que na hora que vender no Maranhão, o Ministério da Agricultura tem que autorizar? Isso não tem sentido. Prático, objetivo, em termos de defesa. Agora, a inspeção permanente, ela só deve ocorrer onde a necessidade exige, que são as empresas de abate de frangos, suínos, bovinos, caprinos e ovinos. Nas outras empresas, e equídeos, nas outras agroindústrias que não tenha abate, nós não precisamos de um fiscal federal que tem um trabalho precioso na fiscalização, ficar lá o dia inteiro vigiando os ovos serem colocados em uma caixinha. Então, o que nós queremos, e é exigido das empresas, é que elas tenham o seu RT. Assim como todos os prédios do país, quando são construídos, todos os prédios em construção têm um RT da própria empresa, que assina a sua responsabilidade. Mas, no abate, nós ainda queremos estar presentes. Quem sabe, no futuro, nós poderemos até avançar. Mas, neste momento, para garantir a eficiência e a qualidade dos nossos produtos, das nossas exportações, nós manteremos de forma permanente. Mas, nos outros setores, será periódico, não significa ausência, significa inteligência na fiscalização. Última pergunta. Só complementando essa questão da inspeção, falou-se aqui da inspeção dos estados. Agora, como é que fica a questão da autorregulação, da inspeção feita pelas próprias empresas? A senhora tinha falado há um tempo, no Senado Federal, sobre mudar a fiscalização, os fiscais seriam auditores, e as próprias empresas fariam a fiscalização. Nós estamos... Todo o rispo A já foi... A mudança de todo o rispo A foi... Hoje ainda tem mais coisa. Nós temos um sistema único. E nós temos o rispo A, que algumas pessoas chamam de rispo A. Eu falei rispo A, a presidente falou rispo A, todos os dois, de jeito que estão certos. O que é isso aqui? Isso aqui é o estatuto, o regulamento de inspeção das grandes agroindústrias. 1954 e 600 artigos. É um instrumento extraordinário, tanto que durou até agora. Então, ele tem coisas maravilhosas que deverão continuar, e aquilo que não for contemporâneo, que não estiver enquadrado na atualidade, nós faremos essa modificação. Se nós pegássemos o rispo A, que já está analisado pelo mapa, e mandássemos para diante para os outros ministérios, cada um levaria dois anos, no mínimo, para avaliar o rispo A. Porque esses outros ministérios têm outras coisas para fazer, que não é só o rispo A. Então, eu solicitei a presidente que montássemos um grupo dos três ministérios para que a gente trabalhasse juntos, simultaneamente, os outros pudessem, capítulo por capítulo. Então, nós vamos pegar o capítulo agora da rotulagem. Eu acho que em 30 dias está pronto. Então, eu até não disse isso lá hoje, mas eu devia ter dito. Então, a rotulagem é um capítulo o segundo capítulo agora a ser avaliado. E vamos para o capítulo até finalizar o rispo A. Qual é o problema do decreto que regulamenta a pequena indústria? Como não existe regulamentação específica para a pequena indústria, o serviço de inspeção estadual vai lá no rispo A, que é o método para as grandes indústrias do país exportadoras, e quer puxar para uma agroindústria que fica em Achichá, Tocantins, por exemplo, ou Augustinópolis, no Tocantins. Não significa que nós estamos sendo, estamos ficando vulneráveis ou lenientes com a pequena indústria. Absolutamente. Eu não posso exigir de uma pequena indústria, agroindústria, o mesmo que eu exijo para as grandes indústrias exportadoras. Então, agora, também, mais 30 dias, eu espero, 30 dias, que o artigo 7º do decreto, que é exatamente isso que eu estou dizendo, vai especificar, também, num grupo de trabalho para andar mais rápido, com MDA, MDS e Anvisa, nós agora vamos mergulhar fundo no artigo 7º, que é regulamentar a pequena indústria para quando os estados forem fazer as exigências, vai ter o risco A do grande e o risco A do pequeno. Então, não é uma autorregulamentação, é uma regulamentação por decreto de definição para que os estados possam seguir esse livro. Ok. Muito obrigada pela presença, mais uma vez. A CIDADE NO BRASIL